O que é isso? A mulher não gosta de pescar piranha Não, mas acontece o seguinte O cara fala que não leva pra pescar Porque as vezes ela tem medo do escuro E quando a mulher não vai, ele pesca até piranha É, uai, eu sempre falo isso quando eu vou pescar É mesmo? É do jovelhinho no lobo essa moda Essa moda é boa É boa demais Piranha então, nossa senhora Será? Será que o cara passou lá? Será passou lá? Eu já esqueci uma vez, eu fui pescar Aí quando cheguei o peixe tá carimbado Mas levei uns pés do ouvido bom Chama vocês aí as meninas Maiara Imaraíza chega aqui Segura Maiara Imaraíza É isso aí É isso aí A galera aqui hoje Pode cantar meninos, o bota de vocês É o peixe carimbado Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Será que na beira do rio Não é um lugar seguro E a mulher não tem costume E tem medo do escuro Ou é a tal da desculpa Que o carro já vai lotado Ou por que diz que vai pescar E vaga pra outro lado Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher Que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Será que na beira do rio A noite é muito gelada? Tem homem que quando a mulher vai junto Não pega nada É aí que ele usa Malandragem a manha E diz que quando vai sozinho Ele pesca até piranha Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher Que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Tem um amigo onde eu moro Esse tem sorte pra danar Todo dia sai de casa Ele diz que vai pescar Outro dia ele chegou E deixou o povo assustado O peixe que ele pegou Já veio limpo e carimbado Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher Que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Vamos desacantar Muitas vezes o pescador Sofre mesmo pra caramba Se a pescaria é pesada Volta até de perna bamba Tem quem pesca de verdade Dorme até embaixo da lona Outros diz que vai pesca Outros diz que vai pescar E acaba dormindo nas voltas Do rio que balança sem parar E bobeou o barco pode afundar Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Por que que é? Por que será? Que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Não tem que levar a mulher pra pescar, gente A mulher também tem direito, né Aí nós até combinamos que os mosquitos vai dar uns peliscão mais Os mosquitão macho, bem grandão Como é que é? Sabe por que vocês não levam a gente? Porque a gente pega mais peixe que vocês, entendeu? Porque a gente pesca mesmo É que o negócio é de ir pescar... A gente pesca Tá sério Obrigado, meninas Um beijo pra vocês Obrigado Mas fica aqui com nós Quai, seu app de vídeos curtos